O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última terça-feira, dia 31 de maio, a lei que institui o Dia Nacional do Espiritismo, a ser celebrado no dia 18 de abril. Nessa data, em 1857, foi lançado em Paris o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Trata-se do primeiro livro da codificação espírita e contém os princípios do espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Na Câmara dos Deputados, a proposta, oriunda de um projeto de lei, tramitou em caráter conclusivo e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em novembro último, sob relatoria da deputada Caroline de Tone. O Espiritismo, conforme enfatiza a deputada, é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, acredita na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos por meio de um médium e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e de justiça divina. O Livro dos Espíritos é uma das oito obras fundamentais da doutrina espírita, de autoria ou coordenados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é uma das oito obras de Deus único.